Olá, meu nome é Daniela, eu estou aqui com a candidata vereadora, a promotor Maggie Oliver, para que a gente possa conhecê-la, não só como candidata, mas como pessoa, como cidadã. Maggie, muito obrigada por estar aqui, por me ajudar a fazer com que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Obrigada a você, Daniela. Quem é Maggie Oliver? Maggie Oliver é uma cidadã guarulense, nascida e criada aqui, tenho dois filhos e dois netos, sempre trabalhei em prol da comunidade de Guarulhos. Certo. Você já é uma figura pública, por que resolveu entrar para a política? Então, exatamente por eu ser uma pessoa pública, eu quero fazer ainda mais o que faço pela cidade. E tive vários partidos querendo minha filiação e acabei aceitando, porque sei que tenho condições de melhorar a nossa cidade. Que tipo de trabalho você realiza aqui em Guarulhos? Então, eu sou promotor de eventos, trabalho com três empresas do entretenimento e também trabalho com causas sociais, que dá onde transformei o meu trabalho de entretenimento e as pessoas doam as coisas que vai me estar levando para entidades. Certo. Por que o PMB? Então, o PMB foi o que me deu mais ferramentas e estruturas para eu conseguir fazer ainda mais o que eu já faço com minhas ações, tanto o social quanto a cultural. Eles me deram uma abertura grande devido a eu estar sempre em contato com o público e mostrando o que as pessoas doam, para onde eu levo. Então, isso dá uma credibilidade maior para as pessoas que fazem as suas ações. Certo. E para aquele eleitor que está indeciso, que não sabe como votar, o que fazer com esse poder, porque o voto é um poder, é um poder muito grande que nós temos. O que você diria para esse eleitor? Então, eu digo para esse eleitor, para eles pararem de reclamar muito e procurar a diferença entre os candidatos. Porque, infelizmente, Dani, muitos se vendem, muitos, por causa de uma cesta básica, ele não vai procurar a índole desse candidato. Ele já vai, por causa daquele benefício, não pensa e aí depois passa um tempo, não sabe nem quem foi o vereador que ele votou, porque ele fica perdido e não tem de onde cobrar. Então, é isso que eu peço, que as pessoas, nessas eleições, chega de mesmice, vão procurar candidatos que possam realmente estar fazendo a diferença na cidade. E eu tenho certeza que eu tenho essa capacidade e pessoas do meu lado que vão me ajudar a fazer isso muito bem. Então, nós vamos propor uma coisa agora. Estou pedindo para todos entrarem no Facebook de megoliver.promoter e deixar suas perguntas dentro do Facebook mesmo, figura pública, onde ela vai ler e vai responder para que todos possam ouvir. E vamos montar uma nova noite para que ela possa estar aqui para conversar com vocês, tirar todas as dúvidas aqui com a gente. A pessoa Meg, que vai ser a nossa candidata. Muito obrigada, Meg, por você estar aqui comigo. Obrigada a você, Dani. E lembrando, vem e me segue para um Aguarulhos Melhor. Essa é uma boa ideia. 35051. Muito obrigada. Obrigada.